Olá pessoal, meu nome é Leonardo e eu sou o coordenador da disciplina de parasitologia no curso de enfermagem. Inicialmente eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, as boas-vindas ao nosso curso remoto, e eu gravei esse vídeo para falar rapidamente sobre a dinâmica do nosso curso. Não é nada diferente do que está escrito lá no nosso programa. Então, como vocês já puderam dar uma olhada lá no programa da disciplina, que foi, já está disponível no Google Classroom, a disciplina será dividida em três blocos. O bloco de protozoologia e entomologia, seguido do bloco de micologia e, por fim, teremos o bloco de eumintologia. Bem, os nossos encontros, eles vão acontecer às segundas-feiras para a turma A e às quintas-feiras para a turma B, das 15 às 17 horas. Então, esse horário, ele está reservado para as nossas aulas síncronas. Essas aulas síncronas, elas são importantes porque a gente vai ter a possibilidade de conversar ao vivo para tirar dúvidas relacionadas às videoaulas e também dos materiais suplementares. Esses materiais que serão depositados também lá no nosso... lá na nossa sala de aula virtual. E de 13 às 15 horas, vocês já devem ter observado isso também no programa, estão marcadas as nossas aulas assíncronas. Mas é claro que, a partir do momento que as videoaulas ficam disponibilizadas no Google Classroom, vocês já podem começar a assistir o material. Nesse período de duas horas que antecede a aula síncrona, vocês podem utilizar tanto para assistir às videoaulas, como também para ler os materiais suplementares. E também podem utilizar para fazer anotações, anotar as dúvidas, para que a gente possa esclarecer durante o nosso encontro ao vivo. Também é importante ressaltar que cada aluno, ele deve assinar um termo de utilização de imagens e enviar isso para a gente. Esse questionário, ele também já está disponível lá no Google Classroom, na nossa sala de aula virtual. E caso o aluno, ele decida por não assinar o termo, é de sua total responsabilidade desligar a sua câmera durante todo o tempo das aulas síncronas. Em relação à gravação das aulas, as nossas aulas síncronas, elas serão gravadas, mas não serão disponibilizadas. As gravações, elas serão realizadas apenas para fins de comprovação interna. E como vai funcionar, como vai ser o critério de avaliação da disciplina? Bem, a nota de cada bloco, ela será composta pelo somatório das avaliações. Essas avaliações serão os trabalhos de conclusão e os estudos dirigidos. Aqui no final, vão totalizar 10 pontos. Os trabalhos de conclusão de cada bloco, eles vão valer 6 pontos, e os estudos dirigidos, 4 pontos. E todas as avaliações, elas constarão de assuntos tratados nas aulas teóricas, nos estudos dirigidos, nos materiais oferecidos como leitura suplementar, leitura complementar, bem como toda a bibliografia indicada ou entregue aos alunos pelos professores responsáveis por cada um dos blocos de aula. E durante o curso, cada aluno vai realizar 3 avaliações correspondentes aos blocos de protozoologia e entomologia, micologia e eumintologia. O aluno vai ser considerado aprovado se ele obtiver média igual ou superior a 5. Se ele obtiver média inferior a 5, estará reprovado automaticamente na disciplina, pois não haverá prova final. Então é isso, galera. Eu fico por aqui e a gente se encontra na nossa aula síncrona. Um abraço e até mais.